Vídeozinho bom aqui, falando da região de Santa Inês, Barro Branco, Alto Alegre do Pindaré, Miranda, presa de porco, macaco assado. Rapaz, risadinho, o cabo você saiu de Açailândia e disse eu vou me casar em São Luís. Porque naquele tempo lá em São Luís, São Luís é uma cidade muito boa, Maranhão é muito bom. Aí tinha um padre lá que, no caso na paróquia lá de São Luís, se a pessoa chegasse e não tivesse dinheiro para pagar o casamento, um casamento até no civil, pois ele juntava os outros paroquianos, os outros padres e arrecadava o dinheiro para pagar o casamento daquela pessoa e casava de graça. Aí o Filiberto saiu de lá da Açailândia, assim que inaugurou a linha do trem. Pois entrou do trem e tocou no mundo, no rumo do São Luís. Aí sem rumo mesmo, sem dinheiro, só ele e a noiva dele, que era a Divina. Aí tocaram para São Luís. E o pau vai quebando, vai quebando, quando chegou lá de rumo do preso de porco. O cabo da Vale chegou nele e disse o senhor tem passagem já, mas a moça aí... Ele, ô senhor, eu vou lhe dizer uma coisa, nós entramos nesse trem aqui arriscando, porque eu tenho vontade, meu sonho era me casar em São Luís. E aí eu chamei a Divina para nós ir para São Luís, porque disse que lá o padre dá o casamento e se a gente não tiver o dinheiro e quiser casar até no civil, ele faz uma vaquinha lá dentro da paróquia lá e arrecada o dinheiro e ajuda a pagar o casamento. E eu não tenho dinheiro, eu não vou lhe dizer, eu não tenho dinheiro. Aí o cara da Vale, muito educado, disse, não, eu vou... Você pode ficar de cabeça fria que eu vou fazer isso para você. Eu vou lhe dar a passagem para você e para ela de presente, faz de conta que é um presente de casamento que eu estou dando para vocês, viu? E desejo que vocês sejam muito felizes no casamento de vocês. Ou muito obrigado. Aí um outro capa de revista que estava sentado do lado da janela. Ele disse, e você, tem passagem? Para onde é que você vai? Ele disse, ou para São Luís também. Você tem passagem? Ele disse, não, eu sou convidado deles aí para ir para o casamento. Ah, o Maranhão que tem nego criativo, meu. Mas não falta não, em todo lugar tem, acredito. Igual eu cheguei ali, quando cheguei ali no Mercado da Mulher distribuindo o banteco para o morador de rua. E eu com a fome, eu disse, não, eu também. Aí chamei meu menino e entramos na filha. Ela disse, você mora na rua? Eu digo, moro. Mas ela não perguntou se era em casa ou era, né? Aí me deu o Marmitec para mim e deu para o Zé aqui. Quando nós íamos saindo, ela disse, se o menino estuda, eu digo estudo. Mas mesmo morando na rua, eu digo, é. Quando nós chegamos lá em casa, a mãe dele disse, encosta, Zé aqui. O pai jantar, ele disse, não, mãe. Nós encostamos lá onde a mulher estava distribuindo o Marmitec para o morador de rua. E o pai apoiou um promídeo para ele. E o que foi que a mulher perguntou para você? Ele disse, não. Perguntou se nós morávamos na rua. O pai disse que sim. Não, é por isso que ele ainda vai para a igreja dizendo que é crente. Eu digo, onde é que nós moramos? Nós moramos na rua. Nós moramos na Araguaia e não é na rua. Não, não tem quem ter conta de você. Dói lá em coisa. Me largou de mão. Não, não tem quem ter conta de você.